Fala galera, é o Marcelo aqui para mais um vídeo. Galera, dessa vez estamos aqui dando sequência, na verdade, iniciando os testes do PC do Aliexpress 3, certo? Que a gente montou no vídeo passado. E deixa eu começar a contar as médias aqui. Pronto. Já vou explicar como que está funcionando aqui. Então é o seguinte, a primeira linha de cima são todas as informações referentes a GPU, no caso a GTX 1070, certo? Primeiro aqui a temperatura, uso, clock, aqui a rotação dos coolers e os RPM. Então ali, e a segunda linha é referente a memória e o clock da memória. Vocês podem ver que está rodando bem tranquilo. Não tem problema nenhum em rodar esse jogo, essa placa de vídeo. Aqui é o FPS que está momentâneo. Aqui é o FPS mínimo, que já está contando os três tipos de FPS, mínimo, média e máximo. Então deu uma média de 180 FPS até agora. Vocês podem ver que a placa de vídeo não usa 100% no Fortnite. Eu acho que é porque é um jogo relativamente leve, mas é que o pessoal joga bastante, então resolvi testar. Aqui as configurações estão, janela em tela cheia, eu prefiro jogar assim, mas é a mesma coisa que tela cheia, porque está na resolução Full HD. É quadro ilimitados e o gráfico tudo no épico, só com as sombras desligadas. Eu gosto de jogar assim, porque as sombras me atrapalham. A fim de comparativo com os outros computadores que tem aí no canal. Podemos deixar assim para ver como que isso se comporta, certo? Enfim, ali tem o CPU, a terceira linha aqui, temperatura, uso, clock. Na quarta linha tem a memória, o uso da memória, certo? Ele está usando pouco, 8 GB já é suficiente para o Fortnite, não precisa mais. Ele já é mais que suficiente. A memória de vídeo está sobrando, porque está usando só 2.4 e a plaga de vídeo tem 8. E eu jogo a roda lisinha, imagina, 180 FPS. Ele é baixo quando tem muita coisa, mas dificilmente vai baixar de 100. Ali tem o FPS mínimo, mas isso aí, pelo jeito, deve ter sido quando algum milissegundo, porque eu não percebi travada nenhuma. A partir do momento que a gente começou a plantar as médias. Enfim. É bem... não aconteceu nada até agora, mas, né... Vamos andando aqui para ver o que acontece. Aí, matei. Vamos ver, lá tem outra. Matei também. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque estava muito longe, mas, enfim... Já foi 2. E aqui a gente está no modo tumulto, então... É só uma equipe matando a outra, certo? Eu vou gravar um pouquinho cada um. Eu me esqueci de falar, para quem não assistiu o vídeo passado, a configuração ali, está o computador aqui do lado. Está escuro porque eu tenho que deixar tudo fechado, escuro, porque você não dá reflexo na tela, certo? O computador é um Ryzen 7376X, está com o Wraith Prism, o cooler box dele. Meu Deus, o cara não é imortal, ele matou. É o Wraith Prism ali. Está com 16GB de memória RAM, 2pz de 8GB, 3.000 MHz da Max Sun. E a placa-mãe é uma B450M, que no caso ela é Mini, da Rock. E a placa de vídeo é uma 1070, da John Gaming, da Gigabyte. Não, não ia acabar o material. Não, não acabou não. Não sei porque ele não está conseguindo. Deixa eu só me concentrar aqui. Meu Deus, isso aqui é bot, velho. E essa 12 aqui... E eu quase morri com um bot. Meu Deus, coloco uma parede aí. Vamos ver. Vamos ver. Tá, beleza. Mas enfim. E daí tem o SSD de 1TB, continuando a descrição do PC. O HD de 1TB, que também comprei no Aliexpress. Na verdade, o HD eu tinha, só comprei o SSD Aliexpress, o processador e as memórias. O gabinete, o PC é Júpiter. E se eu não me engano, é isso. Não sei se tem mais algum item que tem que descrever. Ah, e faltou falar sobre a fonte, que é o Corsair CS850M. E agora sim, vamos para o próximo vídeo. Então, pessoal, dando sequência aqui aos nossos testes. Nós estamos aqui no BF5, que é um jogo que eu nunca tinha trazido nos outros testes, nos outros PC, porque até não tinha ele. E eu nem sei jogar, na verdade. Eu entrei aqui no mapa com quest, que nem sei como que fala. Mas enfim. Tá aí o jogo... Não sei se esse mapa é pesado ou não, ou que mapa que teria que jogar. Mas enfim, o jogo tá rodando bem. Tá exigindo bem mais do que no Fortnite, obviamente. Porque é um jogo bem mais... Ih, eu nem sei atirar nesse jogo. Mas enfim, é um jogo bem mais exigente. Mesmo... A gente tá usando quase 9GB de memória RAM. Tô usando 4GB do memória de vídeo. Vamos ver se eu consigo ressurgir. Entrada de pelotão. Tá, beleza. Vamos lá. Já tô contando as médias. A média tá em 99. Eu acho que tem algum sniper mirando em mim, porque tem uma luz que fica piscando em mim. E tava mesmo, mas enfim. Bom, eu só vou morrer, porque eu quase não jogo esse jogo, mas enfim. Tá aí. Todas as configurações aí. Deixa eu mostrar aqui as configurações gráficas. Aqui, tela cheia, Full HD. Aqui tem as outras coisas, aqui eu não sei o que que é. Avançado. Aqui tá tudo no Ultra. Beleza. Se com o vertical, assim. Ih, adeus, solução. Desativado. Meu Deus, quanta gente nessa casa aqui. Ah, tem os caras ali. Ai, tem um cara em cima da casa agora. Isso que eu tenho raiva desse tipo de jogo. Eu gosto de ruxar, e esse jogo aqui não dá de sair ruxando. Pelo menos eu não consigo, porque se eu sair ruxando eu moro. Ah, o cara veio me dar uma facada. E eu vivi e morri de novo. Mas enfim. Depois de uma... De uma... Uma cena só de mortes aí, de eu morrendo aí. Vamos para o próximo jogo. Já deu pra ter uma noção de como ele vai rodar. Vai dar acima dos 60, bem tranquilo. Então vamos para o próximo jogo. Bom, galera. Estamos aqui de novo, né? Dando sequência aos testes. Então eu já entrei aqui no The Forest, no modo criativo. Aqui pra gente poder dar uma mandada pra pesar mais. Enfim. Aqui eu tô rodando com o jogo... Aqui tem Full HD. Aqui tá tudo no máximo, aqui do lado esquerdo. E aqui do lado direito, essas três opções estão tudo no máximo. E as outras eu deixei tudo pra esquerda. Enfim, aqui ó. Normalmente quando você vai pra um lugar aberto, assim, o FPS sobe, certo? E o pessoal, ah, mas teste só com o jogo bosta e não sei o que. Eu gosto de testar nesse jogo, porque é um jogo que ele puxa bastante a placa de vídeo. Até mais que o Fortnite, dependendo do caso. Em lugar aberto sim, não. Mas ele puxa até mais da placa de vídeo. Agora se você ande ir pra um lugar fechado, ele vai puxar um pouquinho mais, ó. E o FPS vai cair também. Ele usa até um pouquinho mais de memória de vídeo também. E já tá contando as médias ali. Ah, deu uma pequena stuttering aqui. Enfim, ó. Vamos ver até onde que ele consegue... Consegue ir. O processador tá bem tranquilo ali. A placa de vídeo tá... 100% praticamente. Ele tá dando... Memória RAM até que não usa tanto esse jogo. Dos 16, tá usando só 5. É pouco, ó. Ó, mas aqui no meio do mato, ó. A quantia que cai FPS por causa das sombras e... E todos os detalhes e tudo mais. Enfim, é um jogo que é bom pra testar, porque... Em lugares assim, no E do mato, onde tem bastante vegetação e sombra. Ele pesa bastante. Ele tá rodando com uma média de 108 FPS. Mínima de 85, máxima de 150. É bem... É bem... Bem... Show de bola pra rodar com essa... Mas, enfim... É isso aí, pessoal. Vamos para o próximo vídeo. Na verdade, é o próximo jogo. Então, galera. Aqui, dando continuidade, é mais um... Um jogo, né. Testes e testes da máquina do... Do SELExpress 3. Coloquei uma configuração aqui bem pesada. Pra rodar próximo dos 60 FPS. A placa do vídeo tá usando 4GB, praticamente. Que é o que eu programei lá no menu. Tá usando 100% dela. Deixa eu só mostrar aqui as configurações gráficas. Antes que eu me esqueça. Aqui na tela. Tá assim. Não sei o que que muda. Gráficos. Tá usando quase 4GB aqui. E o gráfico aqui tá dessa maneira. MSA vezes 4. Que é o que pesa bastante. Esse vezes 4. Se eu colocar menos 2, ele passa. 2 FPS. Mas o que? O nosso objetivo aqui é testar. Ah, me esqueci aqui. Pra baixo tá tudo no muito alta. E ultra. E tudo mais. Só tá desligado esses efeitos de... Inclusão de ambiente. Não sei o que. Que eu odeio isso. Enfim. Deixa eu começar a contar as médias de novo. Aí. Vamos dar uma acelerada. Que daí carrega bastante coisa. Ah. Isso eu consegui acelerar. Vamos ver. O jogo ele roda tranquilo. Assim. Pra ser um jogo que não é... Um FPS. Que exige tanto assim. Do jogador. Assim. Que precisa... O que eu posso dizer. Precisa ter uma alta taxa de FPS. Pra poder jogar. Pra ter vantagem sobre outros players. Até porque não tem... Outros players aqui no caso. Não sei no GTA Online. Mas... Não é um jogo competitivo. Enfim. O jogo tá... Rodando bem tranquilo. Não tem problema nenhum. Opa. Agora teve. Roda ali na... A média é 71 FPS. Roda bem tranquilo. A temperatura do processador ali. Ele chega nos 80 graus. Mas é um processador muito rápido. Ele chega nos 80 graus. Ele liga o cooler box. Ele faz um pouquinho de barulho. Eu que tava acostumado com o watercooler. Que ele é bem silencioso. O... O cooler box aí do Ryzen 7370X. Faz um pouquinho de barulho sim. Mas não é nada que vai te atrapalhar não. Se tu colocar o fone de ouvido. Você... Não escuta mais ele. Mas enfim. Tô usando 8GB de memória RAM. É... A placa de vídeo ali tá 73 graus. Ó. Tô usando 4. Quase 4.4 GB de memória da placa de vídeo. O processador trabalha sempre próximo dos 4.2 GHz. Depende da temperatura dele. Mas enfim. Vamos dar uma volta aqui. Mas eu gostei bastante desse processador aí. Eu tava renderizando os vídeos ali. Nossa senhora. Dá uma diferença. Aqui tá louco. No... Na renderização dos vídeos eu tinha o meu i7-490K. Eu sempre uso em estoque os meus processadores. Eu não faço overclock. Mas enfim. Eu demorava muito mais tempo pra renderizar um vídeo de 10, 15 minutos. E agora ele renderiza super rápido. Nossa. Dá uma diferença absurda. Ainda mais por ser um processador que é... 8 barra 16, né. No caso 8 threads. 8 cores e 16 threads. É um processador fora do normal. Pelo menos eu nunca tive um processador assim, né. E dá uma diferença meio absurda. Mas enfim. Agora vamos para o próximo jogo. E eu acho que vai ser um dos últimos, beleza. Vamos para o próximo jogo. Bom, galera. Agora estamos aqui no famoso CSGO. Acabou de dar um stuttering aqui. Estamos aqui jogando. Vamos ver o que vai dar. Nossa, foi os dois. Estamos aqui jogando CSGO. Nossa, o processador não usa nada nesse jogo. Mínima coisa. Ah, eu pensei que tinha matado. Parei de atirar. Mas ele usa bem pouco o processador. Vamos ver aqui o que dá para fazer. Vamos ver se a gente não consegue matar aquele cara com essa arma horrível. Mas enfim, aqui... Eu achei que ficava um pouquinho vivo para poder mostrar as qualidades aqui. O processador... A placa de vídeo ali, 80%, 77%. O CSGO é bem tranquilo. O processador também não usa muito. Ele está até mais frio. A placa de vídeo também. Os quadros ali estourando na tela ali. Meu Deus, eu acho que se você comprar um monitor 244, dava até para arriscar nesse mapa aqui. Quem sabe nos outros mapas não é assim, né? Não sei dizer. Tá, beleza. Ah, pensei que ia matar. Enfim, tá usando 5.5 gigas de memória RAM. Memória de vídeo 2.4. Nossa, sortei o tiro, mas não matou aquela arma ali. É meio ruim. Enfim. Droga. Foi lá. 4.2 gigahertz processador. Tá, beleza. Rodando, suavizando. E o pessoal pode até comentar. Ah, mas só testou em jogo ruim. Não sei o que. Ah, cara. Eu estou testando os jogos que eu jogo. Eu não tenho essa máquina aqui. Eu sou muito feliz. No momento o cara vai me matar. Mas eu vou mostrar a qualidade gráfica. Aqui tem Full HD, tela cheia. E tudo no máximo. Só essas três qualidades aqui que estão a desativar. Então eu creio que se o jogo já está mudando com essa taxa de FPS com tudo no máximo. Então eu creio que se você pegar e... E colocar que nem o pessoal joga com tudo no mínimo. As configurações gráficas. É pra ele rodar pelo menos... Eu não sei se vai aumentar o FPS. Ou talvez só diminua o uso da... Da placa de vídeo. Não sei. Mas é pra aumentar o FPS. Mas nem todo jogo acontece isso. Alguns jogos ele... Só diminui o uso da... Das peças, certo? Ah, acabou a bala. Não é enfim. É... Se você desativar... As qualidades gráficas. No caso diminuir. Você vai conseguir mais FPS ainda. Pode ficar... Tranquilo quanto a isso. Se o seu objetivo é atingir... 300 FPS ou mais, talvez. E eu não vou diminuir agora. Porque a gente já sabe que está rodando assim. Louco de bem. Então se tudo diminuir o... O gráfico. Com 50% vai rodar melhor. Correto. Aí... Ai meu Deus. Tem um cara atirando. Enfim. Talvez eu faça teste em mais um jogo. Vai ficar meio comprido esse vídeo, mas... Espero que fique bom. Bom, e agora vamos para o último jogo. Que é o Far Cry 5. E aqui estamos em mais um jogo, né? Aqui no... Far Cry 5. Vamos mostrar as configurações gráficas. Esse é o último Far Cry 5 que eu tenho, né? O Far Cry 5, lógico. Aqui está tudo no Ultra. Aqui... Escala de resolução é 100%. Ou seja, Full HD, Full HD. Vou ficar para realizar um benchmark. Esse aqui é o último Far Cry que eu tenho. Acabei não adquirindo o Far Cry New Dawn. Eu já tinha gravado essa parte do vídeo. Mas, infelizmente, a câmera acabou desligando. Vou colocar... Capturar as médias aqui. Aqui. Mas o computador ficou bem show de bola. Para quem quiser montar. Um computador assim. Ele ficou... Bem... O desempenho dele ficou bem interessante. Para o que eu uso, ele está sobrando, na verdade. Ali é o processador usando 20%. 25%. Plague video 100%. Memória RAM. É, não está usando tanto. Na verdade, no benchmark, quem sabe ele não usa tanto. Mas quando você está jogando no modo normal. Já cheguei a usar até 12GB. E a memória da placa de vídeo ali, eu uso bem alto. 6.1. Se você colocar em 2.5K, ela usa os 8GB da... Da placa de vídeo. Ou chega bem próximo. Fica 7.7... Giga ali. Mas, enfim. Ficou... Bem interessante, né? Vamos ver a média que vai dar. Vai dar uns 91. Eu acho que é. Aqui, ó. Mínimo 76. Média 91. E FPS máximo 64. FPS 5.376 quadros realizados. Lembrando que está tudo no outro. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo meio longo, eu acho. Mas é interessante aqui. Eu testei nos jogos que eu tenho disponível. Que eu jogo. E que... Eu acho que reflete grande parte ali da... Do pessoal que joga também. Eu só não tenho PUBG. O Player No's Background. Mas, enfim. É isso aí, galera. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. E valeu. Falou. E fui.